E aí TH, fala pra elas Ai que gostoso Vamos com tudo moleque A partir de agora tudo contigo, vai Vamos logo, meu parceiro Se arruma, que hoje vai geral Passa em casa, não esquenta Que essa noite vai ser sensacional Tem logo pra casa, picanha na brasa Churrasque, piscina, o couro vai comer Whisky, champanhe, cerveja gelada Tô com a mulherada, só falta você Que isso, neguei? Ali é você, isso da Bahia Demorou, partiu Deixa tudo no esquema Avisou pro geral Que hoje vai dar problema Picanha na brasa, cerveja no gelo Esse é o clima, whisky, piscina Poupada chegando em casa Menina do TV aí, vamos pra cima Isso aqui tá muito bom Pagode com cambozão Só as top do momento Já tô no esquema Área VIP é só chegar Tem champanhe pra relaxar E se o dia clare a mano Não tem problema Isso aqui tá muito bom Pagode com cambozão Só as top do momento Já tô no esquema Área VIP é só chegar Tem champanhe pra relaxar E se o dia clare a mano Não tem problema Isso aqui tá muito bom Pagode com cambozão Só as top do momento Já tô no esquema Área VIP é só chegar Tem champanhe pra relaxar E se o dia clare a mano Não tem problema Tudo nosso, moleque E se o dia clare a mano E se o dia clare a mano É só Ficou 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 E se o dia clare a mano